Porque o Jojo P1 tinha tomado o bolha do Soninho, onde a Sônica não pega, o Impact manda uma bala pra cima do Zeus, que também toma ali os ventos da guerra, e o time da T1 vem fechando, é missão na cabeça deles, a galera da IG pisou primeiro no Rio, vai dormir em serviço de novo o Jojo P1, mas é um galho, não é o melhor alvo possível pra essa bolha pegar, o Oneiro o tempo inteiro, tentando o flanco, pra cima do Spider, ele faz a entrada, derreteu o Danny, sem ele a situação fica mais complicada, a T1 vai tentando brigar, o problema é que eles perderam o Oneiro, De olho aqui, porque o Faker tá sendo bobado, ele ganha tempo, o Jojo P1, lá atrás da backline, acaba sendo eliminado, Gumbayusi segura a onda, vai mandando, lança pra cima do Vulcan, enquanto o Zeus fecha pra garantir o abate, agora o Impact, ele quer o Dragão, ele quer o Gumbayusi, tem que estourar o barril, Gumbayusi estoura nada, Gumbayusi garante a luta, garante o Dragão da T1